Bom dia, bom dia, tô falando embaixo, gente, que é 5 horas da manhã, quase, né, já acordei 4 e meia, tô pronta pra ir pra academia, tô esperando só a Gabriela, que agora tá fazendo academia comigo, então vou mostrar um pouquinho da minha rotina. Espero que vocês gostem, então tô iniciando esse vídeo assim, ó, e aí a Gabriela já pronta, observa que tá indo escuro, porque eu chego na academia 5 horas, ó, ó como que tá, a academia abre cedo, graças a Deus, e eu vou mostrar um pouco da minha rotina. Aqui eu tô posicionando, né, o celular pra poder gravar melhor, e vou, já pego essa barra aí e já começo a levantar, são 12 séries, né, que eu faço. Está sem peso, vizinhas, porque a barra em si já é um pouco pesada, aí eu vou, já pego esses pezinhos e começo a fazer lateral, também é 12, a já abraça. E a Gabi, ali do lado, vizinhas, né, atrás de mim, é, fazendo também, né, ela pega um pouquinho mais leve, porque tá começando agora, né, e é perigoso. Já pego o pezinho também, vou começar a fazer, não sei bem o nome, né, é router, alguma coisa assim, e começo. Vizinhança, eu não sou profissional, então vai ter um pouquinho de erro, como sempre, né, a gente erra, mas a gente tenta fazer o certo. E eu tento movimentar ao máximo, né, desde quando fiz a cirurgia bariátrica, é, não parei de fazer academia, sempre quando eu posso ir, eu faço, né, eu vou, porque pra mim é muito importante. Depois que comecei a ir pra academia, cuidar do meu corpo, cuidar mais de mim, eu percebi que eu fico mais disposta, mais proativa, mais feliz, né, bem humorada. E agora em casa, vizinhas, vou preparar meu café da manhã, é bem simples, tá, eu untei aqui a frigideira com manteiga, vou fritar um ovo, aí vocês colocam sal, e eu tampo, porque o vapor deixa, é, afritar. Eu vou colocar o cafezinho na xícara, que eu bebo mais café do que leite, o leite depois da cirurgia variada, que me faz muito mal, então eu só vou e coloco só um pouquinho, né. Você vê aí que tem em média de uns 150 ml de café com leite. E agora, vizinhas, vou preparar aqui a carne, né, eu antes de trabalhar, eu procuro sempre fazer a janta, né, pra adiantar alguma coisa, e essa carne aqui eu vou fazer pra janta já. Você vê que as panelas já tá tudo no fogo, que eu vou adiantando pra higienizar o meu lado. E aí, vizinhas, vou picar, ainda tá congelado, né, mas vou fazer carne frita com tirinha, com legumes, então aí eu pico, e outra coisa, vizinhas, depois que eu fiz variado, que eu não uso o sazón, esses temperos industrializados. Tem uma feira aqui de domingo, e sempre quando eu posso, posso, né, eu vou lá e compro temperos, né, naturais. Então, praticamente, a minha, o meu tempero é alho, páprica defumada, sal, então assim, eu sempre procuro comprar esses produtos. É, também eu uso o leão, a Ana Maria, todos esses produtos naturais. E aí, vizinhas, eu coloquei a carne aqui no pano, eu já coloquei legumes também, tá, aqui a cenoura, abobrinha, o feijão já tá aqui cozinhando, né, ó. Feijão já tá aqui, e o arroz já tá cozinhando também, já vou preparando pra facilitar a noite pra mim. E agora, vizinhas, pronta pra ir trabalhar, eu vou com essa calçadinha, e essa blusa social preta, com botão branco, né, prontinha pra ir trabalhar. A vida é corrida, né, vizinhas, a gente precisa trabalhar, e também não quero perder meu foco na academia. Eu queria mostrar um pouquinho da minha rotina, pra vocês, tá aqui a minha refeição, né, vocês vão mostrar, que tem um pouquinho de tudo, posso comer até 300 gramas. Então, aqui deu 270, tô levando uma banana, pra frutinha tarde, né, e eu gosto sempre de comer uma maçã depois da refeição. Meu horário de almoço sempre é 10h30, quando eu vou trabalhar, sempre esse horário.